O dia a dia é apenas o começo de uma nova era na tentativa de resolver o problema da dívida das pessoas. Mas o que a gente quer é que esses bancos possam permitir em todo o território nacional, em todas as agências possíveis, sabe, que as pessoas tenham ali no banco um amigo, que tem alguém para conversar e para desenrolar a vida dele. Se o cara vai no banco, o cara do banco está preparado para dizer para ele, olha, vai ser assim, você vai poder fazer isso. E ele não tem que ter medo de fazer, porque o que nós queremos é que ele chegue no final do ano, sabe, com o direito de andar nas ruas para comprar alguma coisa no shopping, de cabeça erguida. Eu não devo mais nada, seu dever está negociado, meu nome está limpo. Por isso você não tem que ter medo. Você é companheira mulher, porque também tem muita dívida feita pelas companheiras mulher que usaram o cartão de crédito para comprar comida. Vá na Caixa e vá no Banco do Brasil. Nem qualquer agência da sua cidade. Vá lá, procura o banco e discuta com seriedade que você vai sair do banco de cabeça erguida, com o seu nome limpo na praça e vai poder no Natal, quem sabe que Deus ajude, poder comprar um presentinho para a sua filha, para o seu filho, sabe, uma roupinha nova, que é tudo o que a gente deseja. Obrigado. 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 Obrigado.